e fala pessoal tudo bom agora vou fazer um vídeo para vocês aqui rapidinho só de um box desse microfone aqui comprei no mercado livre preço muito bom é aproximadamente os 300 reais estava na promoção e aí eu vou mostrar para vocês o que vem dentro da embalagem certo então vamos abrir aqui é um pouco difícil de abrir aqui eu tô usando só uma mão e pronto pessoal e é isso que vem aqui certo então vem os dois microfones material que parece um alumínio né parece legal quando colocar as pilhas que as filhas colocam aqui ele vai ficar um pouco mais pesado vai pegar a sensação assim mais profissional né e são e três funções aqui no botão desligado ligado para cima mudo né e ele vem também com já vem com as pilhas quatro pilhas o cabo p10 e para ligar o aparelho receptores que dá aqui o receptores que ele vem aqui com o local né colocar o cabo p10 a tomada e no caso ele é bivolt e 140 volts são duas antenas e dois controles de frequência certo então uma antena e um controle de volume para cada microfone certo tem aqui registrado pela natel e o manual também e é isso aí aparentemente um não testei ainda mas o ótimo custo-benefício né serve aí vai servir para reuniões para a questão de uso de igrejas locais menores né muito legal pelo custo-benefício vale muito a pena torno de 300 reais no mercado livre muito muito bom valeu pessoal deixa aquele like aí se inscreva no nosso canal valeu